Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo à vida real da cara inchada, das olheiras Já falei pra vocês que eu não tô dormindo bem, né Tô me acostumando ainda com essa história de eu lá não dormir comigo Mas aos poucos eu vou chegar lá Mas eu não, essa noite eu não dormi quase nada, sabe Eu fico toda hora, acordo, toda hora, acordo Não consigo dormir, é muito ruim dormir sem a minha bebezinha Mas gente, são 6h40 eu acho da manhã 6h45 mais ou menos Eu levantei, dei uma arrumadinha aqui básica Com cabelo que não serviu de nada, mas tudo bem Essa cara de sei lá o que, não sei explicar Vou tomar um cafezinho aqui e vou falar uma coisa pra vocês Vou tomar essa água com limão aqui Um copo de água com meio limão Porque falaram pra mim que é bom Pra desintoxicar o organismo Todos os dias, tomar um desse de manhã Em jejum Eu tenho o hábito de tomar um copo de água em jejum Todos os dias, normalmente Só agora com o diferencial que eu tô colocando o limão Meio limão espremido E agora eu vou fazer cuscuz, vocês gostam? Olha só, vou usar esse aqui, ó É o flocão, farinha de milho flocada Desses flocos maiores, tá vendo? Eu amo Gente, não sei se na cidade de vocês tem, mas Esse cuscuz Ele é uma ótima substituição do pão Porque ele não tem glúten E ele é saudável Fonte de fibras Mas Ele é bastante calórico também Então tem que consumir em pouca quantidade Não pode exagerar Pra quem aí tá Querendo substituir o pão E tá todo dia comendo tapioca Eu vejo gente que fala Vou substituir o pão Aí todo dia só tapioca, tapioca Faz umas variações Isso aqui, gente É muito saudável Muito saudável mesmo Farinha de milho Vou botar aqui Não sei se isso tá bom pra mim Aí a gente coloca assim, ó Coloca um pouquinho de água e sal E deixa descansando Pra depois cozinhar Hoje tá aqui, ó Hidratando, ó Eu deixo bem molhadinho Deixo descansando Eu vou comer essa banana aqui Mas Eu quero falar uma coisa pra vocês É... Amanhã Amanhã não Amanhã não Hoje é dia 2, é? Ou é dia... Que dia é hoje, gente? Feriado... Então é dia 2, né? Dia de finados Depois da manhã É... Ou seja Sexta-feira É o aniversário da Eloá É o aniversário da Eloá É... Ela vai fazer 2 aninhos E eu não sei se eu falei aqui no canal Mas eu desisti de fazer o aniversário dela A festinha Porque eu ia fazer uma festa mesmo de aniversário Não muito grande Uma coisa pequena Mas ia ter uma festinha Eu até mostrei pra vocês Algumas coisas que eu tinha comprado Algum negócio de pirulito Assim Bala Convites Tudo mais Que eu falei que eu ia Fazer essa festa Só que eu não lembro se eu falei aqui Que eu desisti de fazer Não vou mais fazer Porque tava muito em cima da hora Faltava muita coisa pra preparar Eu tava tendo algumas dores de cabeça E também Eu tive que gastar dinheiro Naquela consulta dela do olho E ali foi toda Toda a minha economia Que tava sendo pra comprar O restante das coisinhas da festa Né? Porque ia ser Uma coisa maiorzinha assim Aí Eu decidi que eu não vou mais fazer Só que agora que tá em cima, né? Vai ser Depois da manhã A data Eu não quero deixar passar em branco Tipo Eu não vou fazer festa Mas eu também não quero Deixar passar assim Sem fazer nada Tá entendendo? Aí eu tenho a opção De chamar algumas pessoas da família Porque tem alguns primos dela Que são mais próximos Tem Alguns tios dela Que são mais próximos Tipo assim Umas 10 pessoas 15 pessoas É Que tá sempre com ela Sempre durante No dia a dia dela São pessoas que ela convive Que ela gosta Crianças Tudo mais E daria pra chamar eles E fazer só um bolinho Aqui em casa Fazer um agradecimento a Deus Em família mesmo Uma coisa rápida Um cachorro quente assim Daria pra fazer? Daria Eu tô em dúvida Se eu faço isso E chamo as pessoas Ou se eu faço Ou se eu faço Só um bolinho E pra eu Ela E meu esposo Só nós três Sem chamar ninguém Nem sequer um tio da família Só nós três mesmo Então Então eu tô Eu tô nessa dúvida Isso aqui é uma cuscuzeira Que é uma cuscuzeira Apresento a vocês Uma cuscuzeira Eu botei um pouco de água Na verdade Isso é uma panela De cozinhar no vapor Né? Isso é uma cuscuzeira Já própria Pra fazer esse cuscuze Aí coloca-se esse negócio aqui Eu vou ligar o fogo aqui Com essa panela Esquentar essa água E vou colocar esse cuscuze Que já tá aqui Dez minutos descansando Aqui dentro Vou tampar E vou deixar cozinhar Por uns dez minutos Cinco minutos Acho que essa quantidade aqui Uns quatro minutos Já vai tá pronto Porque é bem pouquinho É só pra mim E pra ela lá Ah, gente Esse trem é bom demais Muito gostoso E você ainda pode colocar Manteiga Ou margarina, né? Pra quem come margarina Aqui em cima Derrete assim Quentinho Tá saindo fumaça Acredite ou não Essa é a tradição Aqui na Paraíba E não só no café da manhã Tem gente que come no almoço Na janta Enfim Mas eu gosto mais no café E aqui Eu coloquei ovo mexido E vou tomar um café com leite Eu tomo também com café preto É muito bom Mas hoje eu tô com vontade De tomar café com leite Gente, tá muito cheiroso Esse negócio Reci de falar pra vocês Que eu vim aqui pra casa da minha mãe Já cheguei aqui Já saí Fui no mercado agora E fui ser assaltada no mercado Vocês não estão entendendo o negócio O sistema como tá Na realidade vocês estão entendendo Olha só isso, gente Eu decidi que vou fazer Aquilo mesmo que eu falei pra vocês Só nós três mesmo Em casa Nós dois Nós dois, né? É, nós três Porque a Luá come também Olha o que eu comprei Vou mostrar pra vocês aqui Somente esses itens aqui O molho de tomate Não tem nada saudável aqui Nada, 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 nada saudável É aquela coisa que é realmente Uma vez na vida Molho de tomate Milho e ervilha de latinha Uma mistura pra bolo Porque eu vou fazer só um bolo normal De chocolate Vou rechear Vou fazer um recheio Aí eu comprei o leite condensado Creme de leite Uma margarina Que é pra fazer o bolo Que em casa a gente não usa margarina No dia a dia Então não temos E um biscoito O Eiffo Que é pra colocar em volta do bolo Pra fazer aquela decoração Super mega simples Com biscoito ao redor E uma bandejinha de salsicha Por que a salsicha? Salsicha, molho de tomate Milho e ervilha Pra fazer o cachorro quente Que a gente vai comer E esses aqui Pra fazer o bolo Vou falar pra vocês O preço que eu paguei Nessas coisas Olha só, gente O creme de leite Foi R$2 Tudo do mais barato Esse biscoito aqui Foi R$1,50 O leite condensado R$3,59 Também o mais barato O molho O molho de tomate R$1,19 A latinha de milho e ervilha R$1,19 Também A salsicha Foi R$6 A mistura pra bolo R$3,19 E a margarina R$1,70 Gente Essas comprinhas Aqui que vocês estão vendo Só isso aqui Deu R$18,45 Eu achei isso Sem comentários A matura Aėjão Atenção Que Watts